Eu tô falando sério, eu não roubei nada. Disse que tu roubou, tu não quer devolver aqueles diamantes. Olha como eu tô aqui, tô quase sem armadura, véi. Lopes, devolve os itens dele, Lopes. Eu não tenho. Não me devolve, tu escondeu aqueles diamantes, véi. E essa armadura aí, o que que é, hein? Essa é a minha armadura, eu não tenho netherite nem diamante no meu inventário. Você roubou, do poço. Não, você roubou, véi. Não, me dá essa armadura, me dá essa armadura, ó. Não faz sentido. Me dá pra cá, senão eu vou te jogar no Void. Não, não faz sentido vocês me prenderem aqui, no meio da Bedrock. No meio do Void. Essa picareta aí também. Essa picareta também. Dropa tudo, dropa tudo. Agora pula lá, Lopes. Pula lá, pula lá. Não, como que eu vou sair daqui? Agora quebra tudo aí, gente. Quebra tudo aí. Sai, sai, sai. Deixa ele aí, deixa ele preso. Pra ele prender, eu não vou roubar a gente, véi. Vou quebrar as escadas, sabe? É sério, eu não tenho nada. Vocês não podem me deixar aqui. Você vai ficar aí, Lopes. Não, vai ficar preso aí, porque eu nem sabia. Não, não, não. Não, não, não roubar mais a gente. Não é pra você roubar a gente. Boa. Eu tô prendendo aqui as escadas lá de baixo. Pra ele não subir, pra ele não subir. Eu ia ficar preso aí, pelo menos, uma semana aí. É sério, pessoal. Mas e se eu sentir fome? E se eu quiser sair daqui? Ah, e já não... Espera um mob cair lá de cima, pra gente poder pegar comida. Não, não. Vocês não podem. Eu construí a casa também. Eu minerei essas coisas. Não, agora a casa é nossa. E eu não vou procurar o baú que tu esconder, que eu tenho certeza de tu esconder um baú lá. Ah, não. Não acredito. Eu acabei ficando preso. Eu estou falando sério. Eu não roubei nada. Com certeza. Vem, 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 Biel. Vem, deixa ele ir, deixa ele ir. Vambora, vambora. Agora a gente pode explorar de verdade com os recursos que a gente tem, né? Finalmente, finalmente. Agora não tem um ladrão do nosso lado, né? Não, a gente ficou o dia todo jogando. Ele só entrou ali, ficou parado na casa. Entrou e pegou todos os nossos itens. Né? Mas tem certeza que ele esconde algum baú aqui secreto, né? Porque, mano, é possível. Eu tenho que escapar. Eu tenho aqui alguns itens. Eu tenho terra. Já sei. Eu posso usar esse daqui pra escapar. Plantar uma árvore. Será que eu consigo chegar ali? Você acha que ele escondeu aqui? Ah, deve ter alguma passagem secreta aqui nessa casa, velho. Que estava muito aqui nessa casa. Eu vou olhar aqui o segundo andar. Tem bastante baú aqui. Impossível. Eu não vou alcançar ali. Eu não vou conseguir. Eu acho... Ai, eu tenho que tomar cuidado. Eles podem morrer. ver se esse baú aí. Não está. Nada aqui. Não tem. Mano, mano... Ah, velho. Eu estou querendo voltar lá para falar com ele para ver se ele entrega onde ele deixou, velho. Vamos voltar lá. Ele não vai conseguir escapar de lá. Pessoal, me tira daqui, por favor. Ah, ele gritando. Vamos lá, não. Vamos lá. Não, vai que a gente fica com pena dele e ele resolve ficar. Nem vamos lá. Nem vamos lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Ele tem que aprender. Árvore cresceu. Ah, eu vou pegar um pouco de árvore aqui, gente, para a gente poder fazer uma casinha nova e depois a gente vai atrás de TNT para destruir essa dele, velho. Oh, verdade. Aí, né? Tá ligado? Quando a gente soltar aí daqui a uma semana, um mês, aí não vai ter nada, velho. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Eu posso usar essas madeiras e assar esse ferro. Com isso, eu posso pegar as folhas e sair desse lugar. Eu não vou conseguir chegar até ali. É melhor eu pegar a madeira e já assar esse monte de ferro aqui. Pronto. Eu não posso quebrar essa árvore, senão as folhas vão cair direto no void. Ou acho que eu vou fazer uma casa aqui do lado da dele. Não, não, já sei. Eu vou cobrir a casa dele de terra. Eu tô um pouco preocupado. Eu gostei da ideia. Eu gostei. A gente jogou as escadas e os blocos lá, mas ele não tinha nada, né? Vocês têm certeza? Não, não, não. Ele jogou todas as armaduras. Inclusive, vou até vestir aqui a armadura dele. Jogou os blocos dele também, né? Os blocos que ele tinha, né? Jogou o outro. Ah, tá. Que tinha um pouco de pedra. Acho que jogou, né? Ah, não. Eles estão duvidando. Aqui, consegui a minha tesoura. Eu tenho uma grande terra aqui. Vocês querem começar já? Não, vou começar já. Vou começar. Vamos, então. Consegui, consegui. Acho que eles não conseguem me ouvir dessa distância. Pronto. Perfeito. Consegui, eu nem acredito. É melhor eu me equipar. Eu preciso. Perfeito. Perfeito. Eu preciso ir atrás deles. É a única chance. Eu preciso dessa madeira. Não. Ele não caiu de fome. Ele está me transformando eles. Ah, não, pessoal. Me tira daqui. Eu não aguento. Eu estou com fome. Não, vai ficar aí. Vai ficar aí. Ele deve estar se matando lá para tentar sair. Ele está muito triste, velho. Mas você vai prender, velho. Não mexer, mas ficar pegando o item que não é dele. Meu Deus, velho. É mesmo. Eles quebraram a escada. Eu tenho que dar um jeito de subir. Eu só tenho alguns blocos. Essa é a minha única chance. Eu vou ir lá fora, pegar mais madeira. Ó, tem um doguinho aqui. Será que é o doguinho dele? Eu vou enterrar o doguinho dele. Não, meu cachorro. Eu vou enterrar o doguinho dele aqui, ó. Consegui. Nossa, enterra, enterra. Ele não vai lembrar de onde estava. Nossa, pronto. Eu vou conseguir escapar. Ainda bem que eles não quebraram toda a escada. Eu preciso de madeira, fazer alguns itens e pegar alguém desprevenido. Olha a casa dele. Ó, a casa. A casa está ali. Nossa, perfeita. A casinha dele que ele está fazendo. Mano, eu ainda estou desconfiado que ele guardou alguma coisa aqui dentro. Porque ele fica há muito tempo nessa casa, velho. Então, será que eles vão descobrir meu bom secreto? Tomara que não. Consegui fazer alguns itens e o melhor de tudo. Eu encontrei diamantes. Tomara que eles não fejam isso. Olha o que eu consegui. Olha o que eu consegui. Eu também consegui alguma, velho. Vem, bora tentar trolar ele. Calma, ele ama muito essa casa. Então, se a gente explodir uma TNT lá perto, eu acho que ele vai pensar que a gente está explodindo a casa dele, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos criar uma espada. Não. López! 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 Aô, está me ouvindo aí? Eu estou com fome. Está com fome? Se liga aqui o que estou esperando para você. Não. Olha aí, escuta, escuta. Me escuta. Eles não podem olhar o buraco. Vem na tua casa. Vem na sua casa. Vocês estão explodindo a minha casa Já era tua casa A casa já foi de vez Vocês vão ver No dia que eu sair desse buraco Eu vou pegar vocês Vai sair nunca daqui Não acredito, eles explodiram a minha casa Eu estou quase com a armadura completa Eu acho que eu vou gastar esses diamantes Vou fazer uma calça Pronto Eu estou praticamente completo Será que O resto da casa está ficando com terra Eu tive uma ideia Eu acho que eu vou chamar atenção e tentar atrair Um deles para cá Porque se vier todos ao mesmo tempo Eu não vou conseguir derrotar ninguém Mas se vier um por vez Talvez eu consiga eliminar alguém Eu vou ficar bem aqui do lado da escada Quando alguém descer aqui Eu vou atacar O Foca O que vocês acham de alguém ir lá olhar Eu estou com um pouco de medo Mas Deve estar lá no lugar onde a gente deixou Mas Eu vou ir lá porque eu estou curioso Vai lá, vai lá Vai lá Qualquer coisa está escrito Eles estão vindo Eles estão vindo Eu tive uma ideia Eu acho que só vai vir um Eu vou tampar Eu tenho que dar um jeito de conseguir observar Se alguém está Alô, López López Deixa eu ver se eu... Não, não estou vendo ninguém descendo a escada Será que ele está vindo? Ele está descendo É agora Calma, calma Será que ele não está... É agora Eu acho que ela está fechada, velho Ué Ué Que isso? Que isso? Que isso? Vai Vai Eu disse que eu ia fugir Eu disse Vai Vai Consegui Consegui, consegui, consegui Não, não Os outros vão ver Eu preciso sair o mais rápido possível daqui Pega tudo, pega tudo Eu vou olhar o que está acontecendo Porque o foca está demorando Ai, 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 rápido Rápido Vamos lá olhar Porque é meio perigoso, né? Consegui Ele falou que ia dar um grito Mas eu não escutei nem ele voltar Nem um grito É Consegui, eu já sei Eu vou ficar dentro da parede E vou ficar observando eles Depois eu saio Depois eu saio daqui Quando eles se afastarem Ele saiu do meio Ele saiu do meio Ele está Eles já me observaram Será que ele está com foca? Eu consegui derrotar ele Eu nem acredito Você quer descer? O que você quer fazer? Vamos descer? Vamos, então Vai você na frente Eles estão vindo Nossa, olha as armaduras que eu ganhei É muito forte Olha essa bota Eu acho que ele está por aqui Olha essa espada A gente veio te buscar, Loppers De volta Eu não vou cair nessa Eu vou ficar em silêncio Eles estão me procurando Eles não vão me encontrar aqui Cadê eles? Será que eles perceberam a madeira? Eu acho que eles vão tentar quebrar Eles vão descobrir que eu fugi agora Cadê eles? Será que eles perceberam já? Ele está aqui embaixo Ele está aqui embaixo de mim Você está vendo alguma coisa, escutando? Não Loppers, a gente está aqui De boa Para ser amigo de novo A gente vai te soltar Loppers, cadê você? Será que o Foca está aqui? Foca Foca Meu Deus do céu Ele está aqui Não, não, não Foge, foge, foge Foge, foge, foge Ele poderia ter me jogado no Ford Rápido Rápido Pronto Vamos quebrar aqui o bloco Vamos tentar encontrar ele Assim Vou me esconder Vou sair cavando Até sair daqui Será que ele foi? Rápido Eles não vão conseguir me achar Eu vou tentar sair para o outro canto aqui Vou tentar acercar ele Vai, 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 vai Eu tenho que fugir daqui É melhor eu cavar Eu encontrar uma caverna e sair correndo Estou escutando esqueleto Tem fornalha aqui Tem fornalha Eles descofriram Será que é dele? Eu acho que é Eles encontraram, encontraram Onde eu encontrei os diamantes? Tem a terra aqui dentro Tem ferro Eu fugi, eles nem imaginavam por isso Vou começar a criar uma escada E eu tenho que nesse momento É a minha chance de chegar lá na casa Consegui achar uma caverna Onde é que eu estou? A escada Eu não acredito que eu achei o caminho para casa Eu vou tampar isso daqui Eles não vão conseguir voltar A não ser que eles quebrem essa porta Cadê eles? Pessoal, parece que vocês não conseguiram me prender López, cadê você, López? A gente está aqui para ser amigo Vou ir para casa rápido O que eles fizeram na casa? Acho que ele vai voltar para casa lá Ele vai ver o que a gente destruiu Eu tenho que derrotar eles Eu já sei Eles não encontraram Eu acho que eles não encontraram o meu baú secreto Aqui Estou preocupado com o Foca também Atrás do quadro Ah, meu baú está aqui Está tudo aqui Eles não encontraram Eu sabia que ninguém jamais iria encontrar Minhas poções Todos os meus itens estão aqui Aqui, eu tenho espada Que eu consegui do Foca E agora eu tenho poções Eu com certeza vou derrotar eles em segundos Eles não vão ter chance Cadê? Essa casa vai voltar a ser minha Eu voltei Cadê vocês? Eu quero ser amigo de vocês de novo Opa, cadê você? Você viu o Foca? Você viu o Foca? Parece que o Foca Do Foca eu não sei Mas a espada dele está comigo Ele tirou a espada dele? Digamos que ele gostou do meu esconderijo E aí Ele foi para o Void Igual você isou agora Eu vou morrer 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 Como ele conseguiu matar o Foca? Ele está muito forte Ele está muito forte Eu vou me esconder Eu vou me esconder aqui Eles vão subir Eu acho que eles vão achar que eu saí Será que eles vão subir? Eu vou ficar escondido Atrás de Sar Deixa eu vou na frente Eu vou na frente Eu estou com o Vida Ele me deixou com meio coração Cadres Ele está muito forte Do nada Espera aí Eu estou subindo Vem atrás Vem atrás Qualquer coisa É dois contra um Ele está aqui Ele está aqui Ele está com o arco É o fim de vocês Meu Deus do céu Não 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 Eu consegui Vocês me prenderam no Void E eu voltei aqui Para pegar vocês Sai Não vai não Vocês não descobriram Onde está o meu baú É o seu fim Tchau Não 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 Sai Sai daqui Consegui Derrotar vocês E a vingança Foi feita Agora a casa É só minha De novo Tchau 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 Tchau